Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas pra mais um vídeo de unboxing com análise de One Piece Card Game, esse jogo maravilhoso da Bandai, que chegou no Brasil recentemente. Mentira, tem um tempinho já e a galera tá cada vez mais aderindo aí, cada vez curtindo mais. Eu, como um fã de One Piece, que tem acompanhado recentemente, começou recentemente essa jornada, há menos de um ano, assisti One Piece, curtindo pra caramba, inclusive acabei agora em Pell Down, terminei essa semana, tô com aquela dorzinha no coração, enrolado, igual a maioria das sagas de One Piece no anime, bastante enrolação, bastante barriga, mas tirando as partes de enrolação, as partes chatas, repetitivas, cara, muita coisa legal, muita revelação, muita reviravolta, muitos embates e tem algumas coisinhas aqui que eu já vi na lista que tão aí na história de em Pell Down, né? Esse Starter Deck acabou de chegar, quem me mandou foi nossa parceiraça Epic Game, toda sexta-feira rola o semanal de One Piece, tá? Torneio semanal de One Piece, toda sexta-feira à noite, a partir das 7, 7 e meia, lá na Epic Game, então se você quiser jogar o One Piecezinho, cola lá. Eu tô doido pra colar uma cesta lá com um deckzinho pré-montado, só pra ver qual é, só pra me divertir. E se vocês quiserem ver um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre um dia jogando um torneio semanal com um deck pré-montado e vendo como é que é a experiência, deixa aí nos comentários, porque, né, se tiver bastante pessoas interessadas, quem sabe, quem sabe eu faça isso, tá? E lembrando, obviamente, também, você que tá chegando aqui no canal agora, não conhece o canal, eu falo sobre o One Piece, não é o card game que eu mais abordo aqui no canal, tenho abordado o card game principal do canal, é o Magic the Gathering, tenho falado bastante de Star Wars Unlimited também, um card game que chegou há um mês aí, um pouco mais de um mês aí no Brasil, e, na verdade, no mundo todo, né? Mas o One Piece continua sendo o jogo, meu jogo, assim, cara, de carinho, de prestígio, né? Apesar de eu não jogar bastante, não jogar muito o One Piece, mas é um jogo que eu quero continuar produzindo conteúdo, principalmente esse conteúdo sobre review, unboxing, análise aqui de produtos. Pra quem não sabe, Starter Decks, né, são lançados de tempos em tempos, e eles não só colocam aí na mão dos jogadores e jogadoras decks prontos, né, pra gente poder, cara, só tirar da caixa, botar no shield e jogar com os amigos e amigas, mas também essa oportunidade de reprint, de trazer cartas novas, né, de trazer cartas antigas e que, às vezes, estão muito caras, a gente viu isso recentemente em alguns Starter Decks, e esse aqui traz o Zoro e o Sanji, né, esses dois rusbandos aí, né, cara, brabos demais, brabos demais, dois caras ali que, tipo, mano, não comeram nenhuma Akuma no Mi, mesmo assim, eles dão muita porrada em, cara, em muito cara brabo aí, né, no desenho, no anime, e, mano, não tem como não ser fã deles dois, né, inclusive pra mim, o querido Sanji aí é um dos meus personagens favoritos, principalmente pela dublagem dele, né, aqui no Brasil, gosto muito. O que que me surpreendeu negativamente, tá? O último deck que a gente fez unboxing, review aqui, foi o deck da Ulta, o Starter Deck 11. E, se você não viu, dá uma olhadinha lá depois, tá com pouca view, hein, galera, queria ver se esses vídeos aqui batessem pelo menos mil views, então, assim, você que curte o One Piecezinho, mano, manda aí pros seus grupos, manda pra galera aí, pede pra galera dar um apoio, uma força, porque aí quanto mais pessoas acessarem, derem like, comentarem, assistirem, mais o YouTube, né, ele manda esses vídeos pra outras pessoas também, e aí, cara, mais pessoas podem querer entrar aí na comunidade e jogar. Mas o que que me surpreendeu aqui, né, diferente do deck da Ulta, que tinha carta rara, carta incomum, esse aqui, ele só tem carta comum e duas super raras, cara. Então, assim, eu achei meio esquisito, vamos dar uma olhadinha aqui nessa lista pra ver o quão que essa lista aqui, ela tem um espaço pra melhoria, né. A galera tem falado bastante, né, sobre o quão, assim, pra você ter um deck mais competitivo, às vezes você tem que comprar dois Starter Decks, né, porque as cartas principais do Starter Deck, elas vão acabar vindo só duas, né, as cartas mais fortes. Aí comprando dois, você já tem quatro cartas dela, e aí você já consegue aprimorar melhor o seu deck. Esse aqui, eu honestamente não sei se é um deck que valeria a pena fazer isso. O deck da Ulta, sim. Pelas minhas pesquisas, eu vi que o deck da Ulta é um deck muito forte, e é um deck que pode se estabelecer ali no metagame, né. Como sempre, a gente vem o nosso guia aqui, né, o nosso folhetinho, que é um guia de como jogar. O jogo é muito simples, gente, ele se resume a um folheto apenas, tá. E do outro lado aqui, o nosso playmatchzinho, né, seria uma ajuda aqui pra gente conhecer as zonas, né, de organização do jogo, tá. Aí aqui, eles já estão trazendo aqui o mesmo estilo de material que eles trouxeram no último, né, protege bem melhor, né, as cartas. E vamos ao deckzinho aqui, que tá bem simples também, agora só com um papel plástico, né, um plástico bem de boa de abrir. A gente começa aqui atrás, né, a gente já vê pela diferença de card back, né, de fundo de carta, que são os dons. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dons, que é os nossos recursos pra conjurar, né, as nossas cartas. Então, todos os decks, todos os starter decks, vem dez dons, né. A grande maioria, os dez dons básicos, tirando aí, provavelmente, starter decks especiais, como o starter deck 10, né, que veio com, cara, o deck todo, foil. Tem unboxing e análise aqui no canal desse starter deck número 10. Se vocês não viram, dão uma olhadinha lá depois, porque, cara, é um produto incrível, tá? E só lembrando, tá, galera, é... O starter deck de One Piece é uma coisa que normalmente esgota rápido nas lojas. Então, dá uma olhadinha lá na Epic Game, site da Epic Game aqui, cara, assim que acabar o vídeo, ou então dá uma pausa nesse vídeo, dá uma olhadinha lá se você quer comprar. Já garante seu logo, porque é algo que não dura muito, tá? É algo que acaba bem rápido. Então, vamos começar por essa belíssima carta aqui, que é o líder, né, Roronoazoro e Sanji, né, cinco mil de poder. Eles têm só quatro de vida, né, é um deck de duas cores, azul e verde. E você, anexão de um dom nele, quando ataca uma vez por turno, você pode retornar um personagem seu, né, de custo dois ou mais, pra sua mão, e aí você ativa, né, você dá um setup em um dos seus personagens com poder sete mil ou menos. Isso eu acho muito forte, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque você pode pegar um personagem de sete mil de poder e atacar com ele duas vezes num turno só. E segundo, você pode voltar pra sua mão cartas que, quando entram na mesa, elas fazem algum tipo de habilidade. Então, assim, cara, pra mim é duas habilidades muito fortes em um líder só, sabe? Tipo, um líder só fazendo duas mecânicas muito fortes. Então, tô bastante curioso pra ver esse deck, porque é um tipo de mecânica que eu, particularmente, adoraria jogar. Eu gosto muito do verde, né, é uma cor que, por exemplo, com a Ulta, com o Kid, são decks que eu achei muito interessantes. Só que o azul, particularmente, é um deck que eu nunca joguei, né? Se eu não me engano, o starter deck azul, a gente teve o Crocodile, eu não consegui pegar, acabou muito rápido. Quer dizer, os primeiros decks, assim, eles não acabaram muito rápidos, né? Mas eu fui, né, deixando passar, deixando passar. Quando eu vi, acabaram e não vieram mais, não tiveram reprint, reposição desses decks dos primeiros, né? Startups até hoje, não vi. Enfim, e tivemos, eu acho que, se eu não me engano, azul, acho que tem uma Nami azul muito forte, eu não sei se ela ainda tá no metagame, mas esteve muito forte há pouco tempo atrás. Então, assim, é uma combinação de cores que eu acho que é uma combinação de cores bem assim, ela me parece ser uma coisa mais pra tempo play, sabe? O azul, que é um pouco mais controle, e o verde, um pouco mais mid-range. Então, você junta esse controle com mid-range, você acaba tendo um deck tempo play. Não sei se eu estou falando, o que eu estou falando se condiz realmente, hein, galera? Galera do One Piece, deixa nos comentários se eu tô certo, se eu tô errado, ou, né, se tem alguma coisa ainda no meio aí que dá pra analisar melhor. Eu analiso pelo prisma de jogador de card game e de experiência de outros card games, e pelo que eu vejo no pouco que eu conheço do One Piece, né? Eu ainda não entrei no One Piece competitivo, eu conheço apenas os Starter Decks. Então, vamos lá, vamos começar com... Ela, maravilhosa, Iva, Ivankov, Ivazinha, que, cara, é, sem dúvidas, uma das personagens principais ali de Impel Down, né? Se você não chegou a Impel Down ainda, chegue logo, porque, cara, é, assim, sensacional. Personagem apaixonante, assim como o Boninho também, Bonnie Clay, Bon Clay, né? Ou Mr. Chu. Cara, é, é isso, sabe? Custo 3, 4 mil de poder. Quando joga ela, você revela uma carta do topo do seu deck e joga até um personagem com custo 2. Depois coloca... Place the rest... Ah, coloca o resto no fundo do seu deck. Você revela uma carta do topo do seu deck e joga até um personagem com custo 2. E aí... Tá vendo como, né, as coisas se encaixam? Ela, ela tem custo, né, custo 3. Então, seria custo 2 ou mais. Ela, ela tem esse efeito quando joga. Então, é isso. Quando você tá no meio pro fim do jogo, você quer voltar a IVA pra mão pra poder fazer esse efeito de novo. De repente, no deck, eu não sei ainda se tem, mas talvez uma manipulação de topo ali, talvez com alguma carta, ou desse deck, ou de algum outro deck que já tenha saído. Achei muito legal isso aqui, tá? Quando ela ataca uma vez por turno, compra uma carta. Se você tiver 6 ou menos cartas na sua mão. 6 ou menos? Meu Deus! Essa carta é absurda! Quer dizer, eu não sei. Me parece uma carta absurda, tá? Custo 3, 4 mil de poder. Tem, tem, tem... habilidade quando entra e quando ataca. E não precisa colocar dom nela. Mas, normalmente, você vai acabar colocando. Porque o 4 mil me parece ser um ataque baixo, né? Então, você vai acabar colocando dom nela. Mas, cara, esse ataque aqui é forte, hein? Pra comprar carta. Muito bom, tá? Muito boa a carta. Deve vir duas só. E aí, é por isso que a gente fala, né? Essa é uma carta que, por exemplo, eu colocaria 4 num deck, com certeza. Então, tipo, ter 2 desse deck aqui seria interessante por causa disso. Temos aí o Mihawk. Dracula e Mihawk. Custo 3, 4 mil. Quando a gente joga ele, se você tiver 2 ou menos personagens, você coloca até um Mag Kingdom, tipo ou Slash, né? Um personagem de atributo Slash ou do tipo Mag Kingdom. Que custa 4 ou menos, sem ser o Draculio Mihawk. Ele que é um Slash, né? Tem aqui em cima. E ele é um The Seven Warlords of the Sea barra Mag Kingdom. Aqui, ó. Ó, agora dá pra... Ó, que beleza, hein? The Seven Warlords of the Sea e Mag Kingdom. Eu tô curiosíssimo pra ver aí o desenrolar do futuro do Mihawk no anime, tá? Ele apareceu muito pouco, né? Apareceu lá no comecinho e agora ele deu o ar da graça ali, mas... Ah... Ah... Mas só aparecendo mesmo. Esse é outro cara que me parece ser muito bom pra se ter 4 no deck também, tá? Me parece. Não sei se eu tô correto. Me digam aí a galera do One Piece mais competitivo. Então, vamos lá. Custo 3, 2 mil. Ela tem o trigger, né? De jogar essa carta. Bom, é um bom trigger, né? Na sua principal, você pode ativar ela, né? Virando... Virando ela. E aí você vira até um dos personagens dos seus oponentes com custo 4 ou menos. Ótimo pra, né? Atacar ali aqueles... Aqueles personagens que seu oponente deixou em pé ali pra você não conseguir atacar. Ou tirar um blocker da frente também, né? Custo 3, Human Drill. É um custo 3, 5 mil. Ele é um Mug Kingdom Counter 1000. Então, me parece ser uma carta meio... Meio... Filler? Não sei. Me parece, sabe? Essas cartas que não tem muita habilidade, que não propõe muita coisa. Se fosse um Counter de 2 mil, eu até entenderia. Acho que seria... Seria bem bom. Mas, sendo um Counter de mil só, por mais que ele tenha 5 mil de poder, talvez dê pra trocar por uma outra carta melhor. A não ser que realmente você queira que ele esteja no tag por ele ser um Mug Kingdom e ter um bom... Principalmente se você tiver 4 Mihawk, né? Ele ter uma boa sinergia com o Mihawk. Aí nós temos a Perona. Aqui, gente, eu vou abrir um parênteses pra falar sobre o anime. E assim, eu deixo vocês à vontade pra comentarem me criticando, tá? Pode comentar me criticando. Mas, ou, ou, concordando comigo, mas, pra mim, a Perona e o Thriller Bark, cara, são duas coisas muito chatas. Sério, desculpa. Eu achei Thriller Bark extremamente chato e Perona uma personagem extremamente chata, assim. É isso. 4 de custo 6 mil. Também é uma Mug Kingdom e Thriller Bark Pirates. Tivemos 4 aqui, provavelmente, né? 4. Aí nós vamos ter o Yosaku e Johnny, esses caras que nunca mais apareceram no anime. Custo 2, 3 mil. Quando coloca um dom e ele ataca, você escolhe um. Vira até um dos personagens dos seus oponentes com custo 2 ou menos. Dá KO e até um dos seus personagens virados, né? Com custo 2 ou menos. Legal. Me parece ser bom. Me parece ser bom. E eles são de East Blue. e acredito que ficaram lá em East Blue, né? Bem no comecinho do anime. Aí nós vamos ter a Rika, tá? Custo 2, zero de poder. 2K Counter aqui, Counter de 2 mil. E quando a gente joga ela, a gente paga 2, a gente pode, né, virar 2 dons. E se um oponente tiver três ou mais vidas, sério, coloca... Ou if é coisa... Ah, tá. Se o seu oponente tiver três ou mais cartas de vida, né, você pode, né, desvirar, você pode deixar pronto um personagem com atributo slash que custe 4 ou menos. Personagem de atributo slash que custe 4 ou menos. O macaquinho aqui, o Ruman Drill, é um wisdom, não é um slash. O Yasu... O Yasu... Yosaku e Johnny são slash, mas eu acredito que isso aqui seria pra, né... E aí, gente, lembra que isso aqui tem, né, toda uma sinergia, por exemplo, com o nosso líder, né, com a Ivankov, enfim, com o Mihawk. É isso, tá? Quer dizer, enfim, não sei se tem exatamente uma energia, mas essa sinergia, mas essa questão de ficar devolvendo, voltando pra mesa, etc e tal, vai pra mesa, faz habilidade, é basicamente isso, tá? Muito interessante essa Rick aqui, tá? Muito interessante. Temos 4 também. O que eu tava pra perceber que, assim, é um deck que ela tem muita carta incomum, mas são cartas incomuns boas, me parecem, tá? A gente vai ter o Zoro, custo 4, olha aí, ó, olha aí, ó, ó, ele é slash, ele é slash, olha aqui só, então, esse Zoro aqui pode ser, é, ficar pronto, né, a desvirar com a Rika, porque ele é um slash, custo 4, 6 mil, quando você bota um dom nele, quando ele ataca, você, é, vira até um dos personagens, os oponentes, custo 6 ou menos, então, cara, num turno, ele pode bater 7 mil duas vezes, se você tiver ele e a Rika, por exemplo, né, tudo bem que você vai pensar pagar 4 pra fazer isso, né, você paga 2 da Rika, mais 2 da habilidade on play dela, mas enfim, é isso, vamos ver quantos Zoro, aí só tem 2, só tem 2 ourinhos, né, enfim, 2 ourinhos apenas, agora vem a galera azul, né, provavelmente o Sanji deve estar por aqui, nós vamos ter, custo 1 3 mil, elefante blue, blue, true blue, enfim, custo 1 3 mil, tá, eu acho que é mais pelo custo 1, pra, pra ter sinergia aí com a Ivankov, eu acho, tá, counterzinho de mil, não sei se daria, não, não, não tem um conhecimento muito grande em cartas azuis, então, talvez tenha cartas melhores do que ela pra, pra trocar por esse deck, deixa eu só lembrar o que a Ivankov faz, quando joga, se revela uma carta do Ops e Grimora e coloca até um personagem custo 2 ou menos, é isso, o custo, ah não, é custo 2, custo 2 ou menos, custo 2, é custo 2, então nem pra Ivankov esse cara serve, né, então assim, é uma carta que eu, eu provavelmente tiraria com certeza do deck esse carinha ali, aí nós vamos ter o Sanjizinho, custo 2, 3 mil, quando ele ataca com um dom, se você tiver 5 ou menos cartas na mão, ele ganha mais 2 mil, até o começo do seu próximo turno, então em tese ele vai tá ali, 4, 5, 6 mil, atacando 6 mil, e ficando com 5 mil até o próximo turno, né, se você colocar um dom nele, interessante, só vem 2 também, né, sacanagem isso, então ó, eu particularmente já tiraria esses 4 caras aqui, pra botar mais 2 Sanjiz, e mais 2 Zoros, né, sendo uma carta comum, eu espero que, essas cartas não estejam caras, nem difíceis de se encontrar, daqui pra mim, já é uma melhoria pra esse deck, tá, cartas que eu acho que seriam mais caras, e difíceis de encontrar, seria, Ivankov, e o Mihawk, se bem que o Mihawk, deixa eu ver, é, a Ivankov e o Mihawk são do Starter Deck 12, né, então eu acho que realmente não são reprintes, então, complica, vamos lá, Charlotte Pudding, olha, custo 2, é um counter de 2 mil, e na main você pode devolver esse personagem para a mão do seu dono, pô, legal, legal porque, é, você pode de repente fazer as habilidadezinhas do, do, do Zoro e Sanji, da Ivankov, colocando ela na mesa, depois devolvendo, tendo um counter de 2 mil na mão, muito bom, será que temos 4 dela? Temos 4 dela, isso aqui é muito bom, tá, isso aqui é muito bom, gostei, e aí passando pra frente, olha ele aí, cara, um dos momentos mais, pô, mais emocionantes de toda a jornada de One Piece, né, quando o Zef aparece, a história dele com o Sanji, pô, surreal, surreal, é, custa 5, 5 mil, quando joga ele, olha 3 cartas do topo do seu deck, e coloca elas no topo ou no fundo do deck, em qualquer ordem, bom, pra dar aquela, né, mexidinha ali no topo, e quando ele ataca, revela uma carta do topo do seu deck, e aí joga até um personagem com custo 2, é, virado, é isso? Não, pera, review one card from the top of your deck, and play up to one character with a cost of two rest, então você joga uma, uma carta do topo do seu deck no campo mais virado, e aí coloca o resto no topo ou no fundo do seu deck, então ele, ele quando entra, ele mexe com o topo, quando ele ataca, ele traz do topo pra mesa, né, basicamente isso, a gente vai ter 4 Zef, 4 Zefzinhos, vamos ter aí o Duval, custo 2 mil, e ele é um blocker, bom, tá, bom, vem com a, com a Iva, é, quando joga, olha, 3K do topo do seu grimório, coloca ela no volta em qualquer ordem, legal, legal, tá, bem legal esse cara aqui, é um blockerzinho com, é, habilidade boa, e com custo que deixa a sinergia forte, né, com o deck, só vem 2, eu acho que esse cara aqui, ter, ter 4 dele no deck seria interessante, mas, novamente, é, é um meio que um machismo aqui, tá, por exemplo, daria pra tirar por esses dois carinhas aqui, o pet e o carne, é, custo 2, 4 mil, é, é, é counter de mil, mas o Duval também é um counter, então, tipo, é, esses caras batem pouco, né, vamos ser honestos, eu acho que esses caras batem pouco e tal, então, tipo, provavelmente daria pra tirar eles aqui, ó, são 4, daria pra tirar 2, pra botar um Duval, e esses outros 2, pra botar 2 e vinhas aí, então, já tô dando aí sugestões de, de, de melhoria do deck, né, e agora a gente vem para as, ah, os eventos, né, e a gente tem somente 4 eventos, 2 verdes e 2 azuis, a gente vai ter aqui o evento Lion Strike, que na sua main, né, ah, ou como counter também, você pode usar como main ou como counter, você vira até um dos, é, dos líderes, ou personagens dos seus oponentes que custam 4 ou menos, então pode virar o líder, ou um personagem que custa 4 ou menos, e, ele triga, você ativa o main effect dessa carta, quando ele triga, né, quando ele vem da, da sua vida, e nós temos aí, né, o plastic surgery shot, né, quando, o Sanji chuta ali a cara do, do, como é que era o nome dele mesmo? Do Duval, né, chuta a cara do Duval, e deixa o Duval bonito, enfim, e é um counter, né, até um líder ou personagem ganha mais 2 mil durante essa batalha, e aí você revela uma carta do topo do seu deck, você joga um personagem custo 2, e coloca o resto, né, no fundo, em qualquer ordem, muito bom, pra proteger um personagem seu, ou a sua vida, né, e ainda jogar uma carta do topo do Grimoro, cara, bem legal, tá, curti bastante esse deck do Sanji e do Zoro, é uma mecânica, é uma, é uma, né, uma sinergia que, cara, eu acho bem legal em card game, como eu falei, é uma coisa a mais tempo, card de vantagem, você quer usar, né, essa, essa manipulação do topo do seu deck, fazer cartas entrarem do topo direto na mesa, depois devolver elas pra mão, pra ela poderem voltar pra mesa e fazer uma outra, uma, a mesma habilidade novamente, ou até mesmo pra proteger suas cartas, não sei o quão forte esse deck se encaixa no metagame de hoje, é, mas, me parece ser um deck que, ele não é um deck muito difícil de melhorar, eu acho que com poucas peças a gente consegue melhorar ele, mas, me parece ser um deck difícil de pilotar, não me parece ser um deck fácil de pilotar, eu tenho um deck fácil de pilotar, aquele deck que você olha pro líder, olha pras cartas e entende bem a sinergia, o que que você tem que fazer, ah, Thiago, é virar, virar dom, baixar o personagem e bater, 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 tirar a vida, é isso, não, me parece que é um deck que você tem que pensar, fazer as coisas na ordem certa, que algumas ordens podem mudar, podem fazer diferença, e aí, cara, a gente sabe que card game, jogos de estratégia, qualquer detalhezinho ali, pode custar a vitória, mas, eu gostei muito do deck, adorei, queria saber de vocês agora, o que que vocês acham, o que que vocês acharam desse deck, tem alguma sugestão de melhoria, deixa nos comentários, alguma dúvida, deixa nos comentários, ou alguma outra coisa que você gostaria de adicionar, ao que eu falei aqui até agora, deixa nos comentários, seu comentário, seu like, é muito importante, pro YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos, pra te indicar mais conteúdos do canal, e pra ele indicar os meus conteúdos, pra outras pessoas também, vamos fazer a comunidade de One Piece, card game do Brasil, crescer cada vez mais, já que a comunidade de fãs de One Piece, é enorme, agora só basta a gente trazer, essa galera aí, pro nosso joguinho também, beleza, lembrando, se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí, se já é inscrito ou inscrita, manda esse vídeo, pra algum amigo, alguma amiga, um grupo de One Piece, que você tem aí, na sua cidade, no seu bairro, na sua loja, pede pra galera se inscrever também, vamos fazer a comunidade aí, tem vários criadores de conteúdo muito bons, produzindo conteúdo sobre One Piece também, hoje, vamos tentar fazer essa galera aí, cara, crescer cada vez mais, pra gente ter cada vez mais conteúdo, e atrair cada vez mais jogadores, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, e até a próxima, valeu! Tchau!